Sol escaldante e haja trabalho são os treinos táticos e técnicos que reiniciaram Preparativos para o amistoso em Macapá no próximo domingo Amistoso aprovado pelos jogadores, principalmente pelo lado financeiro Cota de 20 mil reais Resgatar o máximo possível de dinheiro até para poder contar com reforços no futuro E eu acho que isso a gente tem que acatar, tem que saber entrar lá, fazer o dever de casa Coisa que a gente não fez nesse último amistoso Então a gente tem que ir lá buscar a vitória porque torcedor e a gente tem que começar a acostumar só com vitórias Uma ausência nos treinos com bola, Dada ainda sente a contusão Nos treinos técnicos, posicionamento em campo e presenças cada vez mais garantidas Rocine substitui Dada e Alexi Sandro, compõe o meio campo junto com Mael e Zeziel É bom lembrar que Alexi Sandro era lateral direito Parece que vem se adaptando muito bem na nova posição O professor está optando para que a gente jogue ali Estou feliz, estou procurando fazer o melhor Me dedicando bastante A gente está saindo até exausto do treino Para que a gente possa corresponder ali dentro e trazer a vitória para o país O ataque bicolor parece que aos poucos vem se desenhando Zé Carlos e Reinaldo Foi assim no amistoso de domingo e também neste treinamento Estou trabalhando, procurando meu espaço a cada dia Espero que nessa Série C a gente possa dar uma sequência legal aí Para que a gente possa conquistar esse acesso O Paissandu vai amar capar no próximo domingo É jogo amistoso, mas a terceira divisão sempre na cabeça Principalmente os últimos resultados Vitória do Rio Branco, próximo adversário E também do Águia, que chegou a duas vitórias em dois jogos A gente sabia que a gente teria que iniciar bem Com vitória, porque depois a gente teria essa pausa E consequentemente as equipes adversárias iriam jogar Então está tudo no planejado Acho que a gente manter o trabalho da forma que vem sendo feito aí Para esse próximo jogo aí conseguir a vitória E dar sequência aí para que a gente possa conseguir o nosso objetivo Que é a classificação Fazer o dever de casa, fazer uma continuação de pontos E fazendo seis pontos a gente também já se isola junto com o Águia E depois vai ser praticamente a decisão do primeiro turno Um confronto direto Então isso é importante até para os dois times do Pará Para tentar algo mais e o acesso para a Série B